Olha, nós temos a educação como prioridade e eu vou ter, tive isso como prefeita e eu utilizei 31% ao contrato que estão dizendo, né? 31% na educação, porque incorporei o uniforme, incorporei o vai e volta e tanta coisa que precisa para uma criança poder atender a escola. Nós temos que aumentar o investimento na educação e eu acredito que o pré-sal vai ser o nosso passaporte para isso. Nós temos que ter creches, eu gostei quando a Dilma colocou no PAC-2, 6 mil creches no Brasil todo e para aqui o Estado de São Paulo, Marcelo, eu proponho que nós façamos mais CELS, nós temos que valorizar o professor, fazer uma carreira mais decente para o professor, acabar com essa história de só bônus, incorporar no salário, tudo isso tem que ter e isso vai ter que ter mais recurso. Agora, o que nós precisamos mesmo também é que nós tenhamos crianças que aprendam na escola e não o que a gente tem aqui hoje em São Paulo. Mas eu estou falando do CELS porque é um programa exitoso que nós vivemos aqui em São Paulo. Quem é do interior muitas vezes não conheceu, não conhece alguém que esteve lá, mas ele é de inclusão social. Ele, além de você aprender matemática, geografia, as matérias tradicionais, você pode fazer esporte e você tem cultura, tem cinema, tem teatro e isso permite incorporar a família, permite dar uma janela de oportunidade para quem não tem. Então, esse PIB tem que aumentar e ser usado.